Aqui, o Leandro Carvalho botou cincão aqui, ele pergunta, doutor Leonardo, você vê a possibilidade da turma decidir por uma terceira eleição? Ô Leonardo, deixa eu só acrescentar nessa pergunta, que muita gente me pergunta também nos comentários dos meus vídeos que eu falo sobre o processo, se as partes não podem entrar em algum acordo, em alguma forma, de repente ter alguma terceira eleição, eu falo que é praticamente possível, porque as partes são tão antagônicas, são brigas tão fortes aí que eu acho muito difícil, há alguma forma, alguém já chegou numa das partes, ou no Roberto, no Leandro, você fica assim, para fazer alguma composição, de compor alguma nova diretoria, ou de fazer essa terceira eleição, aí fica duas perguntas que eu te faço, se há essa, se houve essa chance de composição, se há essa possibilidade, ou se a turma, você entende que a turma pode decidir por uma terceira eleição? Bom, vamos lá, acho bastante pertinente esse assunto, e a gente precisa esclarecer o seguinte, possibilidade jurídica, há, há possibilidade jurídica tanto da Câmara decidir por uma terceira eleição, como as partes chegarem numa composição e fazerem um acordo homologado em juízo nesse sentido, há essa possibilidade concreta, agora, no mundo prático, como você bem disse, mano, é quase impossível chegar a esse tipo de acordo, porque quem está na cadeira não vai querer entregar e concorrer de novo, essa é a questão prática da situação. Principalmente agora, né, Leandro, principalmente agora, que sabendo como está indo mal, né, principalmente no resultado do futebol, a gente já sabe que isso reflete no resultado das eleições, né? É, as pessoas não vão, não vão querer fazer uma nova corrida eleitoral depois que as máscaras caíram, depois que elas, ficou evidenciado o estelionato eleitoral que elas perpetraram. Então, no mundo real, prático, na questão prática, é impossível esse acordo, é impossível, a não ser que o Salgado peça lá, que ele, ah, eu quero entregar o boné, então vamos fazer uma nova eleição, só que a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de eleição de diretoria, a gente está falando de eleição de conselho deliberativo, e aí você tem 150 camaradas lá que não vão topar. E é importante dizer, são 150 camaradas juntos, eles estão juntos, juntos e misturados, estão tentando pular do barco, então tem alguns já tentando pular, não, eu sou oposição, não, eu não estou na gestão, pô, piada, né, piada. Agora, voltando aqui para a questão do processual, a possibilidade do dia 6, o que a gente tem é o seguinte, do dia 6 se decidir uma terceira eleição, é possível, acho, volto a dizer, é difícil, é difícil pelo instrumento processual que a gente está trabalhando nesse julgamento no dia 6, mas o próprio voto do custódio, ele tem um raciocínio de terceira eleição, me desculpa.